Nossa, que delícia! Nossa, que delícia, papai! Em breve, então, vamos ter os canicursos aí, importante, nível nacional aí. Isso é ótimo, isso é ótimo pra raça. A gente valoriza o nosso filhote, principalmente porque a gente quer que eles vá pra bons lares. Olá, olá! Sejam muito bem-vindos à nossa playlist Mais Pet. Hoje é dia da minha paixão, os canicursos. Hoje nós vamos mostrar a infraestrutura aqui do Guardians Castle. Aqui um caninho topzera do Rio de Janeiro, com muita infraestrutura, uns cães maravilhosos. Se preparam, se preparem pras emoções e conhecer, nesse segundo episódio do Guardians Castle, Mais Pet, os canicursos, minha paixão. Nossa paixão, né, Rodrigo? Nossa. Nossa paixão, é isso aí. Já deixa um like e verifica se tá inscrito no canal. Top demais! Que gostoso, papai! Que gostoso, meu Deus do céu! Olha só esse centro de treinamento, mano, velho. Esteira, de um lado, vem cá. De um lado esteira, do outro lado piscina. Rodrigo, isso é um CT, um centro de treinamento isso aqui. Top demais! Sejam muito bem-vindos ao nosso, nossa playlist Mais Pet, que tem como objetivo prestigiar os bons criadores. Nós estamos nesse segundo episódio nosso, falando sobre infraestrutura, no Guardians Castle, que é especializado em criar, doutor Rodrigo, médico, criar, minha paixão, canicursos, cara. Canicursos. Que raça, nossa paixão, que raça fantástica, fabulosa. E hoje o que eu quero mostrar aqui no Rio de Janeiro é a infraestrutura que esse cara criou que tenha tudo a ver com o bem-estar. Criar bem essa raça maravilhosa, um cara que importa cães, se preocupa com genética. Mas disso a gente vai falar em outra oportunidade. Hoje o que eu quero mostrar é um pouco a estrutura que ele criou aqui nesse espaço, no Rio, dedicada exclusivamente aos cães dele. Todo espaço aqui, mais de dois mil metros quadrados, são dedicados à criação de canicursos com poucos. Eu vi que você não tem muitos, muitos cães, né? Não, hoje a gente está com mais ou menos, não é tão pouco assim, mas 25 cães. Não, eu tenho na minha casa 20 e poucos cães também. Não, não é muito. Eu tenho mais quatro em casa. Foi quando começou a paixão. É. Como você disse, eu sou médico. Comprei canicurso inicialmente. Exatamente. Para que você tem? Para guarda da minha casa. Para guarda. Sou médico. Na época eu dava plantão, minha esposa ia ficar sozinha. Resolvi comprar dois cães de guarda. Saí pesquisando, pesquisando. Por coincidência, nessa mesma época a gente fez uma viagem para a Itália. Lá eu conheci o canicurso. O verdadeiro canicurso. O canicurso. Começou essa... Bom, isso tudo, essa história, todas vocês no primeiro episódio, que eu vou deixar no card aqui, vocês vão poder avaliar essa primeira história toda do doutor com o canicurso, a escolha, porquê. E um pouco mais a gente falar um pouco sobre o canicurso, que é uma delícia. Para mim é um prazer, porque eu tive recentemente um canicurso que faleceu de câncer. E era a minha paixão. Olha, é uma infraestrutura top demais. A propriedade começa aqui, praticamente. Começa aqui com piscina, né? Tem um estacionamento, um escritório e aqui é onde interessa. Vamos mergulhar? Vamos mergulhar, vamos lá. Já vai deixando o seu like, verifica se você está inscrito no canal, faça parte da nossa família. Prestigie os bons criadores, é isso que nós fazemos, porque a gente aqui quer separar o joio do trigo. Aqui é uma área que a gente chama de, a gente até brinca que é o parcão. Aqui é que a gente faz, solta os cães juntos para fazer uma socialização deles. Aqui é que a gente faz treinamento para exposição, que tem a grama. Você vai muito em exposição, você faz parte de exposição. Por que a exposição para você, ela é importante? Vai ter gente que vai gostar de misturar cães, vai tirar cães, cores novas. Mas para nós, criadores tradicionais, a gente quer seguir aquele padrão do cão do sul da Itália. FCI. Você segue FCI. O padrão FCI. Então, o que a gente gosta de levar para a exposição? O juiz vai dizer para você, se você está acertando, se você está errando. Porque você tem a tua paixão pelo teu cão. Você vai olhar o teu cão, você vai achar ele o mais bonito. Quem tem o cão em casa, você vai achar o mais bonito. Quando você leva para a exposição, você leva a sua criação para alguém de fora avaliar, você está expondo o seu trabalho. A julgamento. A julgamento. Para dizer, olha, você está no caminho certo, você está no caminho errado. Então, a gente tem trabalhado com exposições no Brasil. O ano passado, a gente fez algumas exposições na Argentina, fomos para a América e Caribe. Ganhou, não ganhou em a América e Caribe? O Urbano ganhou. Não é um cão da minha criação, mas é um cão que eu importei. Sim. E é uma alegria. Você também tem que acertar no que você importa. Claro. Ele vai ser a matriz do que você vai produzir. É, o padreador, tal. Tem essa coisa da competição. Mas, acima de tudo, é para você ver se você está no caminho certo de criar o cachorro o mais perto possível. O canicoso ideal, perfeito. Isso, na verdade, também são áreas de soltura, tá, Rígido? Agora, já são 11 da manhã, o sol está fino, está na hora que a gente só trabalha. Recolhe. Olha, mas pela manhã, mais ou menos de 7 às 10, a gente solta todos os cães nessas áreas de soltura. São corredeiras, elas são todas de brita zero, que é para evitar problemas articulares nos cães. Tá. A gente tem 3, são 7. Essas aqui são um pouco menores. Aqui nós temos 3 por 12, aqui é 2 por 10. E eles ficam lá. Então, a gente ainda tem, ó, ali tem sombra, o cachorro está lá. A gente tenta o máximo, o tempo todo, dar atividade para os cães. Ele já se divertiu e agora ele está descansando ali. Essa é uma área que a gente está de soltura de filhotes, que a gente faz um imprint, a socialização, a gente só entrega os nossos filhotes para os próximos proprietários quando eles estão com 75, 90 dias. E aí a gente trabalha o imprint aqui. Então, você vai ver, tem um túnel para ele passar por dentro, brincar. Aqui a gente faz brincadeira de busca, de caça, né? Aqui a gente faz um imprint dele. Você vai ver ali que tem uma montanhazinha para eles subirem e acostumar com a altura. Fazer uma socialização desse. Essa é uma área baseada nos filhotes. E aqui é onde é o dormitório das baias. Ela tem um metro protegido lá, que é para os cães ficarem. Dentro, a gente tem estrado de madeira para evitar calo. E elas são azulejadas até um metro e meio para mais fácil manutenção. O piso é concreto para evitar que escorreguem, né? Que escorregue, mas a gente azulejou tudo para ficar mais fácil de limpar. E aí, bonitão. Esse é importado. Esse é. Esse veio de um canel chamado Rotorme, da Espanha. É um formentino. É um cão jovem, tá? Dezoito meses. Esse é um piso que não escorrega, né? Aqui a gente tem uma área de proteção. Toda a baia, você pode olhar. Agora está desligado, mas à noite a gente liga repelente para os mosquitos. Legal. E aqui eles têm estrados de madeira que evitam calos. Se você olhar aqui em cima, além da telha, que é uma telha que é pintada em cima, a gente fez um isolamento térmico. Se você, ó, nós estamos aqui. Já fresquinho. Já mudou a temperatura completa. Aqui a gente teve esse cuidado, porque Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Rio 40 graus. Rio 40 graus, né? Fábricas de cachorro são um problema. Mas tem um outro problema, que são as ninhadas ocasionais. O cara compra um casal de cachorro. E resolve... Tirar uma ninhada. E vender. Nem sempre ele consegue vender tudo. Aí ele doa. É, começa a doação. Quando ele doa, o cara fica ali. Daqui a pouco o cara que recebeu, o cânio em corso come demais, é um cachorro grande. Daqui a pouco tem abandono. A gente valoriza o nosso filhote, principalmente porque a gente quer que ele vá para bons lados. Às vezes o cara vira e fala assim, pô, eu quero comprar um cachorro de dois mil reais na OLX. Eu falei, cara, você vai gastar oitocentos, novecentos reais por mês para manter um cânio em corso. Muita gente escreve para mim, aliás, já avisou a gente. Não adianta escrever para mim, cara, pedi cachorro. Eu queria tanto, mas não tenho dinheiro para comprar. Você não tem dinheiro para comprar, você não tem dinheiro para veterinário. Sinto muito. Não tem dinheiro para a ração, boa. Não tem, talvez não tenha espaço adequado. Cara, eu sinto muito. Talvez não é um cachorro para você, cara. Entendeu? E é o perigo do, então, assim, talvez adota um cachorro pequenininho, que come pouco. Esses sem raça definida são muito resistentes à questão de doença. Eles foram selecionados já nesse sentido de aguentar tudo, porque é um cachorro que não é um cuidado. Então, isso é um conselho que eu dou para qualquer raça. Se você procura os bons criadores, os preços vão ser similares. Para você ter um cachorro como canicô, você tem que ter espaço, você tem que ter um suporte financeiro para mantê-lo, porque ele vai te dar despesa. Eu vou entrar na água com um bicho desse. Os cachorros nascem aqui, com mais ou menos 40 dias. Quando a gente acaba o desmame, a gente traz eles daqui e eu vou te mostrar o porquê. Aqui ela é fechada. Deixaram até o ar ligado aqui para ajudar a gente. Ah, com ar-condicionado e tudo. Nossa, que fresquinho está aqui, papai. Vamos continuar daqui só. E aqui a gente trabalha. Aqui é diferente, tá? Aqui por ser maternidade, por conta de higiene, aqui a gente tem, ela é toda azulejada. O piso é o único, são as únicas duas baias que eu tenho piso, porque aqui normalmente quando tem neado, a gente entra com uma caixa de madeira, aquela própria, para ficar aqui que a gente está sem neado. Cada mãe para a área aqui, é um espaço maior que os outros, né? Ele tem aqui dois por dois e as outras bairras só vão até aqui, são um metro e aqui é para fazer a maternidade. Vamos voltar lá para frente de novo. Porra, garota. Não estou certo. Você é o quê? Eu sou uma animalier. O que é uma animalier? Então, uma animalier é aquela pessoa que faz tudo num set de filmagem, tanto na pré-produção, quanto durante a produção e na pós. A gente tem toda uma equipe que treina, a gente vê qual o cão ou qual o animal, porque a gente trabalha com todo tipo de animal. Isso é para filmes, séries e TV e tudo? Filmes, séries, eventos. Que louco, mas olha que lindo. É, é trabalhoso. E aí os cães da guarda vão fazer o quê agora? Eles vão fazer uma minissérie. Não posso falar o nome, mas eles vão fazer uma minissérie na TV Record. Eles vão ser os cães de guarda de uma guerreira. Então, a guerreira vai para os locais, está sempre com os dois cães de guarda. Eles protegem ela, eles lutam junto com ela. Que bom para a raça isso. Não, isso foi... Vão ser só canes corços? Só canes corços. Só canes corços. Eles me pediram, na realidade, um cão que não tem no Brasil, né? Que era um tipo de mastim, mas nós não temos no Brasil. E eu falei, olha, a raça mais afim em relação a essa raça seria o canes corços. Mesmo porque o canes corços é um cão antigo dessa época, né? Eles foram gladiadores. Então, assim, é dessa época, não seria inverossímil, né? Isso faz parte do meu trabalho também, né? Em breve, então, vamos ter os canes corços aí, importante, nível nacional aí. Isso é ótimo, isso é ótimo para a raça. Eu não conhecia a raça. Um cane cor... Não, eu já conhecia porque eu fui handler profissional durante muito tempo, de cães de posição e sou sinófila, né? Então, eu já conhecia a raça. Mas eu não conhecia os cães do Rodrigo, que são maravilhosos. Eles têm um temperamento... Eu fiquei impressionada, porque como que vão aprender? São molossos, né? Tem uma série de dificuldades. Não são cães que... Pets, né? E tudo, né? São de guarda. Mas são maravilhosos. Eu escolhi a dedos que iriam fazer. E a gente vai ter uma cena que o cachorro tem que correr, pular na pessoa e derrubar. Falei, como que eu vou fazer isso? Mas aí nós temos a Adele, que surpreendentemente, eu só com uma iscazinha, com truque e tudo, consegui que ela fizesse. Tô treinando ela pra isso. E aí fiquei tranquila, eles me surpreenderam mesmo. Vem, 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 vem! Ombro, ombro! Isso! Oh, que delícia! Nossa, que delícia Escolha bons canis Para comprar a raça que for Decidiu sobre uma raça? Estude antes Não seja impulsivo Estude um pouco antes Para saber se aquela raça Atende aquilo que você está procurando Para isso que as raças foram definidas Por características Quando você adota, você não sabe o que está vindo ali Você sabe que tem muito amor Mas se eu tenho uma função específica Algo que eu queira Daquele animal A raça já te dá esse indicador Vou deixar aqui o contato do Guardians Guardians Castle Para que você possa O direct funciona? Tem alguém olhando? Então vou deixar o Instagram Para que você possa entrar em contato Caso você queira mais informações A respeito dos canes-corsos E quem sabe Quando você decidir ir por um Você já sabe onde encontrar Até a próxima Deixa seu like E vamos embora Este é um conteúdo oferecido pela Monelo Um alimento natural para cães e gatos Que eu uso na minha casa Todo cuidado para quem te faz bem